Era início da tarde, quando os portões do presídio no Agreste do Pernambuco se abriram e Deulane Bezerra ganhou a liberdade. A influenciadora, advogada e empresária pisou na rua com as mãos na boca e foi ovacionada pelos fãs. Deulane saiu em um carro de luxo blindado, acompanhada da polícia militar e de advogados. Alvo de uma operação da polícia civil contra a lavagem de dinheiro e prática de apostas, Deulane estava presa desde o último dia 10, na colônia penal feminina de Buique, a 280 quilômetros de Recife. Ela chegou a conquistar o direito da prisão domiciliar, mas a decisão foi revogada um dia depois dela deixar a prisão na capital pernambucana. Por isso, ela foi transferida para o sistema prisional do interior. O habeas corpus que garantiu a liberdade da advogada e empresária foi concedido pelo desembargador relator do caso. O pedido foi feito pela defesa do empresário dono da Esportes da Sorte, que também é investigado no esquema que pode ter movimentado mais de 3 bilhões de reais. Deulane e os demais réus do processo devem cumprir as seguintes regras. Não podem mudar de endereço sem prévia autorização judicial. Não podem se ausentar da comarca onde residem sem autorização judicial. E não podem praticar outra infração penal dolosa. Também está proibido que os investigados frequentem empresas ligadas à operação e façam publicidade das plataformas de jogos. O bloqueio de valores e bens permanecem mantidos. O uso de tornozeleira eletrônica não será necessário de acordo com o documento. A expectativa é de que Deulane e os demais beneficiados no relaxamento da prisão compareçam nas próximas horas no juízo da 12ª Vara Criminal da Capital para a ciência e assinatura do termo de compromisso das medidas cautelares.